Eu tive assim, como esse é o dia dos pais, domingo, é uma data assim que eu tive também muita dificuldade na criação com o meu pai E uma ausência de carinho, de afeto, meu pai sempre foi um cara muito ausente também, tinha fazenda, ficava 4, 5 meses na fazenda Meu pai nunca me abraçou, me beijou e falava que me amava, então sempre tivemos muita dificuldade nessa parte de pai e filho Então sempre é uma data marcante, que eu sei que quando o Fred também era pequeno, eu tive uma grande falha de criação, de amor, de carinho com ele também Porque ele sempre foi uma pessoa também difícil, como eu era um cara difícil, ele foi um cara difícil também Tivemos muitas dificuldades de relacionamento, porque você não dá nada do que você não tem, né? E eu nunca tive muito afeto com o pai, né? Então eu não tive muita ligação, então você não pode dar aquilo que você não tem Mas é um cara que eu amo demais, que é um menino maravilhoso Todas as reuniões que eu participo do Fernando, eu me emociono, eu choro Porque eu vejo, quando eu vejo o trabalho da Praça da Sé Aquilo lá eu me derramo mesmo, porque eu vejo no que ele se tornou A pessoa que ele é hoje, como pai, ele é um exemplo Pra mim, os meninos é um doce de pessoas, crianças Então o tratamento não tem uma sequela, não tem nada, zero Eu vejo ele no altar pregando e o homem que ele se tornou e o pastor que ele se tornou Isso me emociono Todas as vezes, e isso é muito forte pra mim O que nós vivemos, o que eu e ele passou Quanto que nós tivemos que superar Eu sei que eu deixei grandes lacunas de dor na alma dele Mas também não sabia o que estava fazendo Ele tinha tudo pra ser um drogado, um problemático Um cara frustrado E ele se tornou um homem maravilhoso Isso eu agradeço a Deus todos os dias E a Cléo Porque se não fosse a Cléo As atitudes que ela tomou As situações que ela viveu com o Enes As decisões que ela tomou Se ele se tornou esse homem Foi por Deus E por ela Porque ela foi uma guerreira E ela foi assim uma mãe Exemplar, né Que pra mim Foi o melhor presente que Deus nos deu Foi essa mulher E eu agradeço muito Tudo que as decisões que ela tomou Como ela cuida dos nossos netos É uma coisa assim Fenomenal E eu vejo Se eu pudesse voltar Há 30 anos atrás 25 anos atrás Eu seria um novo homem Uma nova pessoa E faria tudo diferente Eu carrego assim Uns traumas Umas situações Que eu não precisaria ter vivido Na nossa vida Nós precisávamos Muitas vezes Se abraçar Pedir perdão Porque não foi fácil É uma situação que Agradeço a Deus De não ter ficado sequela Na vida dele A gente poder viver bem Como a gente vive Com os netos Os netinhos pra nós É um presente de Deus É umas crianças assim Cantadoras Educadas Finas Humildes Então eu só tenho que agradecer mesmo E parabenizar o Fer Pra essa pessoa Tão Tão generosa Que ele se tornou Tão capaz A gente viveu muitas coisas Sem dúvida alguma O diferencial de tudo isso É Deus E não tem como superar Sem ele Você não perdoa Você É Você Continua Uma Uma geração Em cima de outra De dor De sofrimento De mágoa De frustração Uma história Sendo pior que a outra Mas em Deus Eu pude Com a ajuda dele Com a ajuda da minha mãe É Conseguir superar Vencer Virar essa página É O que eu não tinha Deus Ele entregou tanto Que hoje eu posso Ajudar Abençoar Orientar Os jovens Mostrar que é possível Mostrar que Não precisa viver coisas Ou ficar 10 20 anos Sem se falar Você está aqui Ele está aqui Então O maior testemunho Que a gente pode dar Sem dúvida alguma É uma restauração Deus É Mostra a restauração Todo dia Hoje eu posso O que? Cortar esse ciclo E poder Iniciar um ciclo Vitorioso Feliz Com muito amor Com muitos Aprendizados Também Hoje a gente pode dar Eu posso trazer Hoje Para o João E para o Davi Esse ensinamento Que com Deus A gente consegue Virar páginas Da vida Hoje não tem nada Hoje não tem nada Para falar Para colocar atrás Porque Deus nos ensina Olha para frente Até o Você pega um carro O para-brisa É maior que o retrovisor Então a gente segue Para olhar para frente Olha para frente Segue E Se você quer puxar Alguma coisa do passado Pega o que é bom E repita E pega o que é ruim E conserte O que é bom Para threshold É maior que o Legenda Adriana Zanotto